É bom te ter Aqui comigo, Senhor Senhor É bom sentir O Teu fluir Como águas cristalinas Que transbordam o coração É assim Que o Teu Espírito age em mim É bom Te ter Aqui comigo, Senhor Senhor É bom sentir O Teu fluir Como águas cristalinas Que transbordam o coração É assim É assim Que o Teu Espírito age em mim Vem, Senhor Vem, Senhor Jesus E receba o meu louvor Teu amor Nos conduz E renova o meu viver Teu amor e Tua paz É o que eu quero mais Vem, Senhor E aviva o meu viver É bom Te ter Aqui comigo, Senhor 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 É bom sentir O Teu fluir Vem, Senhor Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor, Teu amor nos conduz, e renova o meu viver, Teu amor e Tua paz, É o que eu quero mais, Vem Senhor, e aviva o meu viver, Sim Senhor Jesus, e receba o meu louvor, Teu amor, Nos conduz, e renova o meu viver, Teu amor e Tua paz, É o que eu quero mais, Vem Senhor, e aviva o meu viver, Aleluia, Vem Senhor, e aviva o meu viver, Aleluia, Sim, porque Tu és a luz, Aleluia, Aleluia, Sim, porque Tu és a luz, Porque Tu és a luz, Aleluia, Aleluia, Sim, Aleluia, 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 Aleluia E renova o meu viver Teu amor e Tua paz É o que eu quero mais Vem, Senhor E aviva o meu viver E aviva o meu viver Viver Aleluia 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 Aleluia